Olha aqui a doença espiritual, hoje eu encontrei aqui lendo a minha bíblia, dando uma, hein? Duas doenças que fazem os crentes não evangelizarem, é, duas doenças, bora pra cá Caio, duas doenças que fazem os crentes não terem ousadia, fazem os crentes a não terem coragem, fazem os crentes a terem medo, uma é da mente e a outra é do coração, não, é, os crentes, tem crente, pastor Zé, eu estou entrando aqui no gabinete seu, aí nós vamos dar como é o nome do médico que trata do coração? Cardiologista, o cardiologista espiritual Jesus Cristo, ele mostrou, ele entendeu que, isso, o cardiologista espiritual Jesus Cristo, ele entendeu que aquele grupinho daqueles 11 homens não poderiam avançar no programa da evangelização, por que que não poderia? porque eles estavam sofrendo de uma doença, esclerocardia, esclerocardia, que é a doença de muitos crentes hoje, primeiro, coração véi, eita irmão, insensível, hoje tem crente que você vai pro culto, irmão, olha pra cá, tu tá filmando Caio, eu vou dizer a verdade de Deus aqui para todo o Brasil, bota pra cá, verdade de Deus para todo o Brasil, tem igrejas que a gente chega nela e aí começa a pregar, fala uma palavra de Deus, fala com tanta maestria vinda do Espírito Santo, a palavra linda, o crente nem pisca, nem pisca os olhos, tem deles que não dizem nem, nem ai, tem deles que não dizem glória a Deus, hoje você, tem deles que agora pegaram a moda, que não arde mais o coração, tem crente que não arde o coração, só arde a palma da mão, aí quando o pregador, ele não abre a boca, não é assim, aí ele pronto, ele, na hora que ele escuta uma coisinha que ele gosta, para não abrir a boca, ele faz o que? Dá uma palminha, irmão, é porque teu coração não tá ardendo, coração que arde, tu bate a boca, tu bate o pé, tu bate a mão, porque está cheio de quem? De Cristo, agora, quem está sofrendo? Qual é a doença? Escleroca, quem está sofrendo de escleroca, pega o nome aí, a receita, pega a receita, pega a receita, a prescrição, o médico diagnosticou, está com o quê? Pronto, irmão, a tua doença, é, quando você vê um crente que não glorifica mais, não lê mais Bíblia, não sente o poder de Deus na igreja, olha para cá, está com chiclete velho, o tempo todinho na boca, me dá aqui o celular, irmão, aqui, pronto, está no culto o tempo todinho, tem deles que até botam dentro da Bíblia, e o pastor pregando, ou o irmão ensinando, e ele fazendo o quê? Mexendo com o celular, mandando mensagem para a vovó, aí pronto, na hora que tem qualquer coisinha, vai atender lá fora, tu está com uma doencinha chamada o quê? Esclerocardia, é, coração seco, inflexível, insensível, não se derrama na presença de Deus, Jeremias disse que ia parar de pregar diante de tanta luta, diante de tanta dor, vamos lá para o capítulo 20, a palma e lembrei aqui agora, eita, obrigado Espírito Santo, porque tu vai abrindo a mente da gente, Espírito Santo, vamos lá, verso 9, verso 9, vai, 9, então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais o seu nome, eu não, olha, ele de tanto sofrer, todo mundo rejeitando, não tinha amizade, ele não, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tu está filmando, Caio? Bota para cá, eu recentemente vi uma estatística, e aí eu até chorei com aquilo ali, aí eu vi uma pessoa botou no áudio, o pastor não tem amigo, a esposa do pastor sofre, não é assim? A esposa do pastor sofre, ele é um homem sentimental, ele é sofrido, isso é bom, mas tu sabia que Deus matou a esposa de Ezequiel, e disse eu vou tirar tua mulher, e ele ficou sem mulher, Ezequiel deixou de pregar? Aí se tu pegar, Jeremias não casou, não é assim? Ele não era casado, o Isaías, era casado ou não era? Isaías era casado, mas todo tempo na prova, sim ou não, e o Oseias, que a mulher não valia nada, irmão, tem uns contrassenso, tem uns paradoxos, agora tem uma coisa que não faz obreiro parar nunca, é o fogo que queima nele, oh, aleluia, olha, quando você vê um obreiro, eu vou desistir, eu vou largar, é porque não está queimando o fogo, Jeremias disse, depois que eu comecei, a minha família não gosta de mim, todo mundo me rejeita, ninguém quer saber de mim, o rei é mandando me matar, era assim ou não era? Me bateram em mim, pegaram o livro da Bíblia, queimaram, e eu não vou mais não, aí ele disse, eu vou parar, como é que ele disse? não me lembrarei, não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração, como um fogo ardente, para aí, para aí, mas quando eu disse, eu não vou me lembrar mais dele, eu não vou mais falar, o que que ele disse? um fogo ardente ardia no meu coração, Cristo está, Deus estava onde nele? vivo nele, vivo, se Deus está vivo em você, você não vai parar de proclamar nunca, não foi isso? termina o versículo, ardente no meu coração, encerrado nos meus ossos, está nos meus? é como uma doença nos ossos, eu não consigo, isso aqui tem esse fogo, eita glória a Deus, então, para você pregar o Evangelho, qual é a primeira coisa? tem que remover o que? a doencinha, como é o nome dela? esclerocardia, ela é composta, esclero, insensível, inflexível, que não se move, que não sente, olha aí irmão, eu fiz essa tradução dessa palavra, hoje pela manhã, é bruto, é duro, é rígido, é cara seca, tem irmão que senta no banco, ele fica, vai para a tua casa, rapaz, ele fica no culto com a cara, como se alguém bateu nele, é assim ou não é? é, fica com a cara, às vezes o pastor conta uma coisa engraçada, ele não esboça nem sistema, de sorrir, aí quando está na frente da televisão, é sorrindo o tempo todo, no jogo, ele pula, bota pipoca, no culto, ele ainda fica dizendo, ah, esse pregador aí, eu não vou estar com o negócio de levantar a mão, e quando ele está no jogo, basta uma pessoa fazer um jeito de chutar, ele também quer chutar com ela, ele se levanta com ela, mas para Deus está frio, está morto, eu vou te dar um recadinho de Deus, Mateus 22, vamos lá pastor, Mateus 22, eita rapaz, verso 32, olha de quem que Deus é Deus, olha de quem que Deus é Deus, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, eu sou o Deus de Isaac, e o de Jacó, eu sou o Deus de Jacó, Deus não é Deus dos mortos, eu não sou Deus dos, mortos, mas eu sou Deus de quem, mas dos vivos, eu sou Deus de quem, dos vivos, eu sou Deus de quem, dos vivos, e se Jesus está vivo, você proclama, proclama na casa, proclama na rua, proclama na igreja, tem um negócio que a gente pode, eu tenho uma receita aqui, eu não botei aqui, mas eu vou achar aqui, uma receita, que foi doada pelo doutor Ezequiel, de como tirar a doença, pastor Azeel, eu estou na igreja, mas eu estou com esclerocardia, é, eu queria um tratamento, pastor Azeel, como é que eu faço, pastor, para tirar, essa esclerocardia, essa doença véia, do meu coração, aí tem bem aqui, eu vou já mostrar para vocês, tem bem aqui, e ele fala, já achou aí, pastor? se não achou, eu acho, já, já, é porque é muita coisa, eu me lembrei aqui agora, aí ele diz, ele diz, eu quero curar vocês, é, dessa doença véia que vocês têm, é o, é o 36, vai lá, 26, pronto, receita, do doutor Ezequiel, para quem está sofrendo, de esclerocardia, vai lá, bora, 36, 26, e vos darei um coração novo, e vos darei um coração, novo, vai, e o que mais? porei dentro de vós, um espírito novo, eita, vai, tirarei o coração, de pedra da vossa carne, vai, e vos darei um coração, de carne, olha para cá, e outra, meu querido pastor, não tente, passar a garrafada, para a crente, que não vai funcionar, qual é a garrafada? é que o pastor, fica no púlpito, você que está triste, você que está morto, você, esta noite, esta noite, não, 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 você vai cansar a voz, vai adoecer, e não vai acontecer, porque, a primeira coisa, é que essa esclerocardia, ela só é tirada, com repreensão, a Bíblia de Jesus, censurou, passou na, na cara, depois que ele passa, na cara, oh, aleluia, não é assim, que a gente fica na igreja, olha, irmã, vai adorando, vai adorando, vai adorando, que o coração não presta, que é duro, vai adorando, se o espírito, é um espírito, corrompido, agora, Ezequiel, ele deu, uma receita, passa na farmácia, agora, passa na farmácia, agora, farmácia espiritual, e pega essa receita, e dobra o teu joelho, e diz, Senhor, me dá um coração, de carne, e tira o coração, de coração insensível, coração que não chora, coração que não adora, coração que não glorifica, tem líder, que está dirigindo o culto, parece que ele é um, é uma estátua, rapaz, é, ele não dá glória a Deus, ele fica, para demonstrar para a igreja, que ele, é um general, tu não tem é nada, olha para cá, bota para cá, tu é esqueleto seco, na igreja, tu não tem vida, porque quem tem vida, quem tem vida, traz vida para o ambiente, traz ou não traz? Alegria, é contagiante, é maravilhosa, eita rapaz,